Tragam tochas pra iluminar, ao estábulo venham correndo, Jesus nasceu, venham adorar, a estrela no cia contemplar. Vem, vem, venham ver o menino, vem, vem, venham ver o Senhor. Digam aos outros que venham saudar, digam que venham o menino adorar, um por um, venham ao seu lado e em silêncio se ajoelhar. Vem, vem, venham ver o menino, vem, vem, venham ver o Senhor. Tragam tochas pra iluminar, ao estábulo venham correndo, Jesus nasceu, venham adorar. Estrela no cia contemplar, vem, vem, venham ver o menino, vem, vem, venham ver o Senhor. Venham ver o menino, venham ver o menino, vem, vem, venham ver o Senhor. Venham ver o Senhor.